Olá, bom dia! Você vai ver no caso de polícia desta sexta-feira. Esse presidiário é assassinado dentro do próprio carro na cidade de Bahia. O veículo estava parado, próximo à casa da vítima foram 10 disparos de arma de fogo. A informação é de que um jovem, conhecido por Mago Allison, foi assassinado a tiros ali adiante, onde está o carro da Força Tática da Polícia Militar. Briga entre dois homens no centro de João Pessoa deixa um gravemente ferido. A arma utilizada foi uma par. Nossa equipe acompanhando aqui com absoluta exclusividade a descida da vítima, agora que vai ser socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma. Prêmio AETC anuncia vencedores do jornalismo paraibano. E TV Tambaú se destaca com reportagem sobre a energia que vem da cana-de-açúcar. Todo o empenho exatamente para o fazer com o maior carinho e que seja demonstrado isso, caracterizando, portanto, o respeito e o reconhecimento que as empresas de transportes têm para com a imprensa paraibana. O caso de polícia com Fábio Araújo começa às 11h50 aqui na TV Tambaú. Amém. Legenda Adriana Zanotto